Pessoal, muito boa tarde a todos. Estou com o nosso querido ministro Marcos Ponte, estou com o nosso querido amigo Marcelo Morales. Estamos aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação falando sobre o IMAAR. Ministro, o que é o IMAAR? Olha, o IMAAR é um sonho de longa data, você falou 15 anos lá, e vai desenvolver pesquisas nos nossos oceanos, vai proteger os oceanos e vai fazer o desenvolvimento sustentável de todos esses recursos. O doutor Marcelo é responsável pela área. Marcelo, como que está essa situação? O Brasil, com uma costa enorme, não tem um instituto nacional que pensa as questões do mar. E esse instituto, ministro, ele vai agregar toda a pesquisa, todos os laboratórios, os pesquisadores e também os equipamentos de pesquisa, que são tanto os navios oceânicos de pesquisa, mas aqueles que estão na marinha e também aqueles que estão nas universidades. Vai colocando uma estratégia nacional para os recursos do mar, a ciência do mar, de uma forma mais organizada. E por problemas como nós tivermos o derramamento de óleo, por exemplo, se tivéssemos o Instituto Nacional do Mar, teríamos reagido muito rapidamente. E isso ajuda a proteger, proteger os nossos recursos, ajuda a desenvolvimento sustentável com os nossos pescadores, com toda a área de pesca, sem dúvida nenhuma participação do Ministério da Agricultura, da Pecuária e da Pesca. Sem dúvida vai auxiliar e muito que isso funcione bem para o nosso país. Ministro, Marcelo, estou muito feliz, é um grande dia, é uma grande notícia e a SAP, Secretaria Nacional de Pesca, vai participar da gestão junto com o Ministrão Ponte e toda a sua competente equipe. Muito obrigado, uma ótima tarde a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.